Carlos Pinto, técnico do Oliveira de Frados, foi uma derrota no jogo também, sofrido da vossa parte, a equipa parecia algo desgastada. Muito desgastada mesmo, depois do jogo de sexta-feira com o Pai Benso, em que infelizmente perdamos a meia-final da Taça de Viseu. Este jogo de rezando para nós ia ser complicado, porque tínhamos bastantes lesionados, como sabem, com dois dias de intervalo, é muito pouco para equipas deste campeonato. Entramos rezando com o intuito de tentar que o jogo tivesse pouca intensidade. Infelizmente, soframos um gol aos quatro minutos e isso deita por terra tudo o que a gente tem planeado para o jogo. Depois, soframos um segundo gol ainda na primeira parte e a equipa ressentiu-se muito. Anímicamente, ao intervalo, ainda tentaram e conseguimos uma segunda parte já bastante equilibrada. merecíamos ter marcado pelo menos mais um golo, mas a derrota assenta bem, porque o rezando foi superior. Nós não conseguimos reagir a nível, principalmente a nível físico. Como é que vai preparar toda esta semana, depois de dois jogos de 48 horas um do outro, jogar à sexta e jogar ao domingo para uma equipa de estreita e tal? É muito desgaste para os jogadores e também para a equipa técnica? É muito desgaste, principalmente para quem tem os plantéis muito curtos. Infelizmente, nós estamos numa fase muito complicada. Temos sete jogadores lesionados, alguns deles com muita influência nesta equipa e esta semana que vem também não vai ser fácil, porque vamos ter jogo também na quinta-feira e vamos ter jogo no domingo novamente. Hoje já tive que recorrer a mais dois júniores. Entrou um júnior ainda na segunda parte, que esteve muito bem. Felizmente, a Loura de Fácil tem os júniores e vamos recorrer disso, porque a nível classificativo, os nossos objetivos também não está quase tudo definido. Vamos preparar a equipa da melhor forma. Sei que é quase impossível recuperar alguns jogadores, porque têm lesões graves. O caso do Pedro Osso, do Frank, do Nelo, o Marcos, o Jusco. Só para citar alguns, quer dizer, quinta-feira, com o Moimenta, mais um jogo complicado. É com estes que estamos, é com estes que vamos lá tentar ganhar. A vitória justa da equipa do Rezende, por duas boas a zero, construída no primeiro tempo, onde foi, sem dúvida, a melhor equipa no Realvado, imprimindo um futebol muito rápido, lançando rápidos os contra-ataques, surpreendendo por vezes a defensiva da equipa do Oliveira de Frados. E por duas vezes ao minuto 7 e ao minuto 30, os dois golos que fizeram a diferença nesta partida e que dão os três pontos à equipa da casa. A entrada para os segundos 45 minutos, a equipa do Oliveira de Frados, podia ter reduzido a desvantagem e relançado o jogo. Não o fez, notava-se algum cansaço nesta equipa do Oliveira de Frados. Poucas opções também para Carlos Pinto poder contrariar esta equipa do Rezende, que acaba por ganhar em casa 2 a 0 à equipa do Oliveira de Frados, numa vitória que se aceita e que seja o estáquinho que se passou no terreno de jogo. numa arbitragem positiva de Luís Ramos e dos seus auxiliares.